bom dia galera bora para mais uma pescaria hoje aí só esperando o Zé chegar aí para nós pegar cano aqui ó e partir para ir para dentro da água para nós ir atrás dos peixes então nos acompanha aí que nós vamos ver o que é que sai hoje essa semana teve chuva aí hoje o tempo está meio nublado mas está abrindo o sol então graças de Deus não vai pegar o peixe hoje então nos acompanha aí vamos ver o que é que saiu só esperar o Zé chegar aí para nós partir para pescaria E aí galera Zé já chegou nós já está na água e olha aqui já saiu olha o tamanho da piranha e olha o tamanho da boca da bichona é primeiro peixe inaugurei a isquinha olha e já puxou bonita já já deu uma puxada na isca de Zé bem ali ó o tucunaré devia ser dos graus puxou só que o bicho não ferrou direito não ficou fisgado e foi foi embora é um bom um bom sinal já saiu a piranhona já bateu no Zé mas vai dar bom o nosso cara deve ficar botando o lito aí direto para pegar a espiaba ali pega aí e aí E aí E aí Agora vamos usar assim ó, a piabinha viva ó Olha só, jogou na água, agora é só esperar a puxada, já coloquei um aqui ó, nossa já vai jogar outro, é só esperar aí ó, pescaria de espera agora, a escaviva Chamar a atenção do peixe, ele vinha atrás das piabas Olha galera, tamanho da Lapa da Piranha Olha, quase engole o anzol, se engole mais um pouquinho tem uma cortada a linha Só foi eu botar um pedacinho ó, de piaba Olha a tamanho da bicha dela Chama, pegar umas 10 dessa tá bom Já compensa a viagem Aqui não escapava não, pegou, nem escapava e nem cortava a linha A outra engoliu e cortou, agora aqui Deixa eu andar a barriga na vermelha Só foi botar a piabinha viva Então vai da boca Tchau